Boa excelência, João Paulo Péu, que desde a nossa comunicação, de fato, estamos a viver um período atípico, de muitas incertezas, que leva a considerar o discurso de sua excelência, um discurso de muita coragem, um discurso que, apesar das dificuldades impostas, sobretudo pelo surgimento do novo coronavírus, que afeta, de certa maneira, o setor macroeconômico a nível comum, em geral, e em particular a Angola, afeta também o setor social. É um discurso muito confortador, um discurso articulado ao nosso futuro, e que exigirá, em certa medida, a intervenção cultural da juventude apelar, em geral, e em particular da doente doente apelar, a aguda apelar, que tem uma tarefa fundamental em ajudar o governo do apelar a completizar todas as ações subpagadas nas direções gerais de 2019 e 2017. Não é uma tarefa fácil, mas também é uma tarefa impossível. Com uma união de todos, cada um com a sua comunidade, cada um com a sua inteligência, vamos colocar a bola e os angolados na rota dos desenvolvimentos. O importante é que cada um, a seu líder, faça bem o seu trabalho. Apesar das dificuldades que o nosso país vive, e das limitações impostas pelo nosso coronavírus, foi notado, através da declaração do procedente da presença da República, alguns avanços. É importante enaltecer o número de jovens aqui apresentados, um total de mais de 16 mil jovens formados profissionais e tecnicamente, através dos institutos de formação profissional do nível do país. Foi notável o número de jovens empregados dentro do setor da educação, no setor da saúde e no setor público-privado. A qual, no modo de encontro de gente, é só desde lá, acompanhamos, com virtude, alguns agentes, produtores de emprego. Muito obrigada, desculpa. Muito obrigada, desculpa. Muito obrigada, desculpa. Estou tranquila. Uma brilhante iniciativa, que permitirá, de certa maneira, criar postos de emprego, desde a internet, as barras, e ajudar o último ano a criar mais postos de emprego para se maior. Caros camaradas, no momento não é de discurso. O momento é de após o líder. Apoiar o Dom Lourenço é uma questão de partilidade. Apoiar o Dom Lourenço é combater a corrupção que atrasou Angola e adiou os sonhos de nós. Caros camaradas, devo terminar a minha intervenção, agradecendo a presença de todos e dizer que os secretariados nacionais da J.M.P.L.A., com cada um aqui presente, quer sejam militantes da J.M.P.L.A., quer não sejam militantes da J.M.P.L.A., porque mais do que ser militantes da J.M.P.L.A., está acima de tudo de ser jovem. Portanto, a nossa oportunidade deve diminuir para a gente vencer os desafios de J.M.P.L.A. Muito obrigada. Viva uma sorte, viva o M.P.L.A. Viva camarada brasileira Julio Tenso. Viva a alma, viva J.M.P.L.A. M?P.L.A., melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. M?P.L.A., melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. J.M.P.L.A., pela soberania e pelo progresso, continuamos um futuro melhor. A luta, a luta, a vitória, a vitória à Camarada. Muito obrigado. Quais camadas, vamos agora apreciar mais um momento virtual com o nosso analista, junto à vossa organização. Obrigado.